Para fornecer um fluxo de ar comprimido, estável e confiável, seu compressor precisa estar em boas condições. Assim como no corpo humano, o que determina a saúde de um compressor é o desempenho de cada um de seus componentes. A compressão do ar ocorre no elemento, coração do compressor. Se falhar, todo o sistema para. Mas o coração também depende de outros órgãos para funcionar de forma confiável, cada um desempenhando um papel vital para nos manter saudáveis. Nossos pulmões garantem um fluxo constante de oxigênio, assim como o filtro de ar que fornece ar limpo ao elemento compressor. Como nossos rins, que removem substâncias nocivas do nosso sangue, o filtro de óleo remove as impurezas do fluxo de óleo. O óleo que resfria, limpa e protege partes críticas do compressor tem uma composição muito específica, assim como nosso sangue, que tem todos os componentes certos para manter nosso corpo nutrido e protegido. Outros órgãos vitais também regulam vários fluxos em nosso corpo, semelhante ao elemento separador, que extrai o óleo do circuito de ar. Se um órgão falhar, nossa sobrevivência está em risco. Da mesma forma, o uso de peças não-genuínas pode levar a um colapso catastrófico. Não corra nenhum risco. Preserve a saúde do seu sistema de ar comprimido. Use apenas peças genuínas. O que você precisa, que o seu corpo quer levar a um colapso catastrófico. Acompanhe o colapso catastrófico. Acompanhe o colapso catastrófico. Amém.